Sinclair Equipamentos entrou no Shopping na semana passada, teve muito buchiche, muita gente queria saber e a gente voltou para informar para você com o que eles trabalham. Por exemplo, para você que tem uma pequena ou está querendo começar com uma pequena empresa ou uma média empresa e tem certos equipamentos industriais que necessitam da energia trifásica, mas você não tem como porque você tem energia bifásica e em geral demora-se muito tempo para conseguir essa energia trifásica. Dependendo da localidade, às vezes até é inviável. E uma concessionária pode demorar de seis a oito meses. Para conseguir transformar? E também para levar a rede trifásica e às vezes também o custo é muito alto. E a Sinclair, como equipe de engenheiros, eles desenvolveram um equipamento justamente para transformar a energia bifásica em trifásica para você que tem uma pequena ou média empresa. Então eles têm dois tipos de equipamentos. Por exemplo, esse aqui, Sinclair. Esse aqui é um conversor trifásico estático. As capacidades vão de um sexto até 15 CV. Só que este equipamento é de baixo custo. Ele serve para alimentar um único motor a cada vez, de mesma potência. É mais leve, mais econômico. Mais econômico. O consumo de energia é zero. Aqui, por exemplo, a energia bifásica. Está entrando bifásica. E saindo trifásica. Trifásica. Para alimentar o motor. Porque tem muito equipamento industrial que necessita da energia trifásica. Então está aí. A maior parte dos equipamentos hoje são todos trifásicos. E quanto eu pago, por exemplo, de um sexto CV? 102 e o de 15, 725. 102 reais para um sexto, né? E para 15 CV, 725 reais. Eles têm um outro equipamento aqui, que é o transformador gerador. Que é esse aqui, mais sofisticado, não é? Tem componentes importados, comandos eletrônicos. Esse é um aparelho sofisticadíssimo, né? Ele gera, ele recebe aqui, como você pode ver, também a energia bifásica. A energia bifásica. E transforma em energia trifásica. É como se puxasse uma rede trifásica de uma concessionária. E nesse caso ele alimenta um ou mais motores ao mesmo tempo? Então, esse, por exemplo, é um equipamento de dois CV, que tem um custo de 1.193, pode alimentar um motor de dois CV, de um equipamento. Mas também pode alimentar outro de um e aí tudo isso. Consequentemente, ele pode alimentar vários ao mesmo tempo. Então, neste caso, para dois CV, 1.193 reais. Para 15 CV, 2.609 reais. Então, olha, vale a pena, você que necessita da energia trifásica, dá um pulinho até aqui, para conhecer todo esse equipamento desenvolvido pelos engenheiros aqui da Sinclair Equipamentos. Eles atendem todos os dias, de segunda a sexta, das oito da manhã até as seis da tarde, na rua Mamoré, 501, no Sobreloja, no Bom Retiro. O telefone é 221-1723-220-3970. Sinclair Equipamentos, certo? É, e também em lojas especializadas, né? Poderá ser encontrado. Sinclair.